Governador Valadares, seis pessoas foram detidas, entre elas, uma adolescente de 15 anos, em uma casa, no bairro Parque das Aroeiras. De acordo com a polícia, a residência era usada como ponto de tráfico de drogas. No local, mais de 500 pinos de cocaína, maconha, crack, arma e dinheiro foram apreendidos. Tá vendo lá a mesa, né? Tem até um liquidificador no meio, o que é aquilo? Liquidificador? Hã? É mesmo. Liquidificador, dinheiro. A Alessandra vai contar dessa ocorrência aqui, Alessandra? Ô Nico, de acordo com o boletim de ocorrências da polícia militar, entre essas pessoas presas aí, estava um casal de irmãos, que inclusive a mulher seria a líder do tráfico de drogas no local. Algumas pessoas do grupo, que estaria na boca de fumo, quando viram os policiais chegando, correram para o matagal. A polícia, na perseguição, encontrou substâncias ali naquele matagal, substâncias estavam camufladas e que pareciam ser crack. No total, foram mais de 80 pedras. Na casa, a polícia encontrou armas, munições, balanças de precisão e também outros materiais que seriam utilizados ali para o tráfico de drogas. Também calculadora, cordões, celulares e quase 10 mil e 500 reais em dinheiro. Isso além de outras substâncias que também têm todos os indícios de ser drogas. As seis pessoas foram encaminhadas para a delegacia, assim como os materiais que a gente vê aí nas imagens, Nico. Bota material nisso, né? Olha! É, panela, liquidificador. Olha lá, olha o tanto de pino. É, gente, estranho mal, né? Para todo lado tem escuro escrito. Obrigado, viu, Alessandro?